Música Oi minha galera, tudo bem? Hoje eu vim trazer pra vocês, gente, um vídeo de truques Porque o passado foi um sucesso aqui no canal Muita gente que tá assistindo esse vídeo me conheceu por causa daquele vídeo Então eu vim trazer mais truques estranhos, bizarros Que realmente funcionam, são 10 truques Então chega de introdução e vamos logo pra esse vídeo não ficar muito longo, tá? E desde já eu peço o seu like, se inscreve no canal se você nunca me viu antes E deixa aqui nos comentários os truques estranhos, bizarros Que você usa no seu dia a dia e que funcionam realmente Música O primeiro truque, gente, isso não salva vidas Eu uso muito furadeira, povo Tuca, você usa furadeira? Uso Porque eu adoro prender quadros, redecorar meu quarto Porém, sempre fica aquele pozinho E eu tenho alergia e tenho que ficar aspirando o quarto toda hora Mas tem um truque maravilhoso Que é você pegar um post-it, dobrar no meio E botar embaixo do local que você quer furar com a furadeira E esse post-it vai segurar toda a poeirinha que vai cair da parede E depois é só você remover o post-it com cuidado e jogar no lixo Gente, isso mudou a minha vida Eu juro pra vocês que isso mudou a minha vida Eu não furo a parede de outra forma Outro truque, gente, muito inusitado É limpar o farol do carro Sim, pra quem tem carro Papai tem carro, mamãe tem carro Você limpa o farol do carro com pasta de dente E você enxerga, tipo, muito o farol Quando ele tá meio amarelado por causa do sol Você passa a pasta de dente Deixa uns 5 minutinhos Depois você vem com pano úmido E limpa, gente Você pode usar estopa Pode usar um paninho de cozinha mesmo Que foi o caso que eu usei Ou até algodão Só que você vai precisar de bastante algodão Então eu não aconselho Você também pode usar uma fanelinha Enfim, não importa Limpa E o resultado é maravilhoso É tipo de ficar de queixo caído Sabe aquele seu tênis Que você usa sem meia No meu caso é o meu tênis branco Que eu tô apaixonada Usando bastante nos looks lá no blog Tá tendo look todos os dias no blog www.tucasampaio.com.br Pode ir lá pra ver E esses tênis que você usa sem meia Eles tendem a ficar com cheirinho Com chulezinho E se você não tiver nenhum talco assim próprio para os pés Você pode botar bicarbonato de sódio Nos seus sapatos Que além de ter ação antibacteriana Que vai prevenir os odorezinhos no pé Ele também deixa seu pezinho mais enxuto E você não transpira tanto Super dica Então você pega uma colher de sopa de bicarbonato de sódio E bota no seu sapato Depois dá umas batidinhas pra espalhar Pronto Nada de chulezinho e nada de pé transpirando Uma outra dica muito útil, gente É usar post-it para limpar a teclada Você pega a partezinha autocolante do post-it E vai grudando no teclado E vão sair coisas que você nem imagina Cabelo, pedaço de Doritos Vai sair de tudo Do teclado Do seu notebook Do seu computador É ótimo pra limpar Tem limpadores de teclado Só que eles são bem mais caros E isso daí é uma opção baratinha Que você já tem em casa Que tenho quase certeza Que quase todo mundo tem um post-it em casa Ou um durex Ou alguma coisa autocolante Você tem algum eletrônico que ele é emborrachado e ficou grudento? Gente, o meu secador tava fazendo nojo Ele tava grudando cabelo, grudando poeira E eu tava nojento E eu tava só roteiramente com algodão melado de demaquilante E passei no meu secador E pronto, gente Demaquilante bifásico Porque ele é oleoso E ele ajuda a derreter toda essa gordurinha Que forma em cima dos produtos emborrachados E agora, meu secador tem outra vida Ele não gruda mais em nada E ele tá super limpo Parecendo novo Então, fica a dica pra vocês Outra dica, gente É você pegar uma mola de caneta Pra prevenir do seu carregador quebrar Não sei quantos carregadores eu já perdi E eu sei que carregador original de Galaxy e de iPhone São caros Principalmente de iPhone Então você tira a molinha daquelas canetas de apertar Enrola no seu cabo Deixa ele bem rente a parte que você enfia no celular E na parte que você bota na tomada E ele não vai dobrar nem partir na parte mais sensível dele E seu carregador vai durar bastante Ou se ele já estiver, tipo, quase perdendo Já dobradinho Já pra perder, pra morrer Também ajuda a ele durar mais tempo Outra dica muito legal É pegar um prato Um prato pra você não usar mais Ou então compra um prato só pra isso E passar cola quente Eu fiz zigue-zague, ondinha, tracinho, bolinha E você deixa secar Depois você usa isso para lavar os seus pincéis E isso vai lavar os seus pincéis de uma forma muito mais efetiva E você vai conseguir limpar os pincéis todinhos, todinhos Sem muito esforço Sabe aquele jeans seu? Que o zíper não para no lugar Que você fica com o passarinho voando Então, gente Uma solução muito fácil É pegar uma rodinha de chaveiro E botar no zíper E você vai prender isso no botão do seu jeans Do seu short jeans Da sua calça jeans E fechar E pronto Nada mais ficar com o passarinho voando por aí O cabo de celular pode ficar muito sujo e muito nojento Então, quando é maquilante bifásico no algodãozinho Você limpa todo o cabo de celular E ele fica parecendo novo E é impressionante o quão sujo fica o algodão, gente Outra dica legal, gente É para evitar de você perder todos os seus grampos de cabelo Basta você pegar uma caixinha de tic tac e botar todos eles dentro Então, nada mais de grampo solto pela gaveta, perdido pelo quarto É ótimo Eu uso isso muito E você também pode customizar, pintar, limpar a sua caixinha de tic tac Tirar as embalagens E fica um super guardador de grampos Baratinho de graça Então é isso, minha galera Espero muito, muito, muito Que vocês tenham gostado desse vídeo Se gostaram, chuva de joinha para mim, gente Vai lá, 500 likes Para eu gravar mais vídeos desse tipo Se inscreva no canal se você nunca me viu antes Então clica no botãozinho inscrito Inscrever-se aqui embaixo E me siga nas redes sociais, tá bom? Um beijo E até os próximos vlogs, vídeos e tudo mais Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho